E vamos tirar agora aquela dúvida que fica atormentando a sua cabeça. Pergunta do ouvinte. O ouvinte Cláudio da Mata, Barueri, São Paulo, pergunta. Já ouvi duas versões diferentes sobre o enforcamento de Tiradentes. Uma das versões diz que ele foi enforcado em ouro preto, tanto que a forca está exposta no Museu da Cidade. Outra versão diz que ele foi enforcado no Rio de Janeiro, logo depois de seu julgamento, numa praça chamada hoje Tiradentes. Ele quer saber qual é a versão correta. E quem responde, novamente, aqui no programa de hoje, é o professor Vardy Marques, mestre em comunicação e história da arte. Tiradentes foi executado na cidade do Rio de Janeiro, então capital da colônia. E não apenas executado. Após o seu enforcamento e esquartejamento, a certidão que declarava cumprida a sentença foi lavrada com o sangue de Tiradentes. Todos os seus descendentes, sua memória, foram declarados infames. A casa em que ele morava foi destruída, foi arrasada, e jogaram sal no terreno para que nada mais crescesse ali. E o seu corpo esquartejado, os pedaços do seu corpo, foram pendurados ao longo do caminho entre Rio de Janeiro e Vila Rica, em lugares como Queluz, Barbacena, nos quais Tiradentes tinha tentado arregimentar mais seguidores, para a causa da independência e etc. Mas por que uma sentença tão terrível? É porque não era apenas uma ideia de independência. E isso já seria estranho naquele momento pré-Revolução Francesa. Na verdade, era um crime de lesa majestade, de traição. O pior crime que se poderia cometer contra a Coroa. Por isso, Tiradentes teve uma pena tão terrível. Olha, muito boa pergunta, sensacional resposta. E por falar em resposta, vamos para a resposta do teste do dia. Meu coração está pisado.